E aí É um gobi, né? É um gobi, né? Pois é, um garrote Mas olha, é bem quanto um boi, né? É um gobi É por aqui tão certo, né? É por direto aí, lá no lugar que eu falo Já tá meio pisando aí Aí vem ter um babinho na frente, mas não pega aí Então tem dois babinhos na frente, mas não pega lá e virar o punha dele É um supo voadil É, é zona rural Mas assim, é Não é tão rural, né? Quando você dá ordem massa aqui, aí você vem Se dá ordem massa aqui, aí você dá ordem massa Como é seu Fusca? Não, Fusca Esqueci o nome da verdade Dojo Valdo Dojo É zona rural, mas é cheio de casas É, que é As fazendas, né? É, que é cheio de casas Bem, bem, não tem essa igreja ainda Mas aqui a gente tá querendo Aqui vem Banda Grande É, então assim, é uma zona rural Mas é um zona rural As pessoas vivem bem, né? É Confortável, né? Tem tudo, é de energia Energia, água Esse colégio primeiro Aqui, não que dá ordem assim Na semana Aqui era o colégio aí, era gente Menino, eu tinha menino Escológio foi acondicionado, né? Aí tem um bolso aí A gente pensa que as pessoas vivem assim A parte da linha é pobreza Mas é engano quando a gente pensa isso Não tem nada a ver Né? É não? É claro que eles eles não conseguirem Sac grains Melhoros här Motoragem, né? Não Nãoabolos Providerão A partir de 11 horas Para o colégio Destação Há medis Destação Parte と思adu Pal Costas